Os meios de comunicação, de repente, se viram obrigados a mudar alguns padrões. Você já reparou que cada vez mais a sua televisão vem mostrando pessoas com os mais variados perfis? Pois é, a diversidade está tomando conta do mercado da comunicação e isso é um bom sinal. Mas será que é o suficiente? Será que isso reflete mesmo a diversidade étnica que habita aqui no nosso país? O Estação Livre de hoje quer saber como é que o mercado está lidando com essa nova realidade. Em 2015, para a gente ter ideia, a gente tinha 3% da presença de mulheres negras nas campanhas publicitárias na TV. Em 2020, 22%. A minha grande vontade é realmente ver fornecedores pretos em todas as esferas, sabe? Em todos os tipos de serviço. O alma vem de um lugar que não é do outro, né? É sobre si. Antigamente, os periferianos faziam podcast, mas os periferianos não tinham internet de banda larga. Tanto o Jesuíno como o Mário foram invisibilizados até hoje em função do embranquecimento do Mário de Andrade e da negação do padre Jesuíno. O Clube de Criação nasceu em 1975 com a ideia de ser uma memória, mas também um olhar para o futuro. Sem diversidade no ambiente não se constrói inovação, não se constrói pluralidade de ideias, não se torna um ambiente criativo. E para falar sobre comunicação, esse mercado que tanto influencia o nosso dia a dia, eu recebo aqui o jornalista Pedro Borges, do Portal Alma Preta. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cris. E a publicitária Joana Mendes, do Clube de Criação. Boa noite, Joana. Boa noite, Cris. Pedro, a gente mostrou aqui no início do programa que essa proporção de negros na televisão, ela tem aumentado. Mas você, na sua opinião, isso tem sido feito de uma maneira justa com relação ao número de negros que nós temos na população brasileira? Não, definitivamente não. Eu acho que existe um movimento por parte das empresas de comunicação para se contratar e para se ter uma presença de pessoas negras nos seus quadros. Mas ainda é algo muito tímido. Se a gente for pensar nas grandes emissoras de televisão, nos grandes portais, a gente vai ver que ainda é uma coisa muito residual. É muito mais do que a gente tinha num cenário de 10 anos atrás, mas ainda é algo muito pequeno. Acho que a gente precisa avançar muito mais por uma série de motivos. Joana, e essa timidez que o Pedro cita, ela também está por detrás das câmeras? Porque é atrás das câmeras que a gente tem quem comanda e quem tem o dinheiro para investir, né? Sem dúvida, Cris. Hoje em dia, o audiovisual brasileiro tem mais ou menos 1,5% de pessoas negras fazendo ele. Dentro das agências de publicidade, a gente tem um número super pequeno também de pessoas negras trabalhando nas agências em todos os cargos, desde os de base até os mais altos, mas assim como todas as profissões no Brasil. As pessoas negras em porcentagem são muito, muito... É muito, muito pequeno o número de pessoas negras que estão em cargos de chefia. E isso que o Pedro estava falando também, e que você estava falando na primeira pergunta, assim. A gente teve um aumento de pessoas negras que a gente tem visto nos comerciais e nos filmes, mas essas pessoas normalmente não são protagonistas. Como a grande mídia é hegemonicamente branca, a narrativa fatalmente carrega preconceitos estruturais. A agência de notícias Alma Preta atua desde 2015, com o compromisso de fazer um jornalismo antirracista e de potencializar a população negra. O Alma Preta nasce em 2015, uma ideia de estudantes de jornalismo da Unesp, de Bauru, Pedro Borges, o Solon e o Vinícius. Esses três estudantes viam ali uma universidade muito branca, muito elitizada, pouco representativa, e se incomodavam bastante com isso. E ali eles tiveram essa ideia de criar, primeiro, inicialmente, um grupo de negros da universidade para discutir cotas e tudo mais. Valeu a pena, tem valido a pena lutar. Sou editora há seis, sete meses, então é minha primeira experiência como editora, então tem sido um grande aprendizado, né? A gente tem uma equipe atualmente de seis repórteres. São Paulo. E esse nome Black, de onde vem esse? Cara, nome Black eu escolhi porque eu considero um nome forte. De Recife. Meu nome é Vitor Lacerda, sou repórter da Alma Preta de Análise. De Salvador. Olá, minha gente, meu nome é Dindara Ribeiro, sou repórter aqui em Salvador, da Alma Preta Jornalismo. E agora, mais recentemente, de Brasília. Colabore para que o jornalismo preto e livre seja cada vez mais plural, diverso e potente no nosso país. Então, meu trabalho é gerenciar essa equipe, acompanhar o trabalho deles, dar algum apoio em fontes, em ideias para as pautas, direcioná-los e editar os textos deles. Acho que é principalmente isso. O Alma vem, assim como outros veículos da mídia negra, comunicar de uma forma representativa, ou seja, de um lugar que não é do outro, é sobre si. Estamos na comunidade de Santa Luzia, no bairro do Uruguai, em Salvador. E é aqui que os mais de 30 mil habitantes dividem as ruas entre o grande fluxo de comércio, veículos e moradias. Então, eu sou preta, periférica, uma mulher lésbica, e eu falo sobre mim, a partir de mim. Não vem um olhar do outro, estereotipado, que não reconhece ali a minha realidade, o que é ser eu de fato, sabe? A Kathleen estava grávida de 13 semanas e foi atingida por um tiro enquanto caminhava com a sua avó no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O Alma preta vai às duas para entender como isso está sendo visto pelas pessoas. Eu acho que a gente ainda caminha a passos lentos nessa questão de representatividade, de discussão mais ampla, em especial dentro da imprensa. Colocar pretos e pretas em todos os lugares, assim, né? Não dá para continuar sendo do jeito que é, a gente estando só na base ali das empresas, né? A gente deve estar escrevendo, produzindo, editando, chefiando, para que esses espaços reflitam o todo da sociedade brasileira, que é bem diversa. Dentro do Alma preta eu me sinto num quilombo, sabe? Acho que é um pouco isso, assim, um espaço em que eu vejo os meus, falo das minhas dores, das minhas alegrias ali com eles, e a gente escreve sobre isso, a gente publica sobre isso. Então, por conta disso, é um trabalho bem especial, assim. Pedro, que linda essa reportagem que fizeram do Alma, eu particularmente sou fã, acompanho, me informo através do trabalho que vocês fazem lá. E aí, ali na reportagem, a gente ouviu comunicar com diversidade, e eu fiquei me lembrando de um acontecido recentemente na Folha de São Paulo, né? Dois artigos recentes que promoveu uma união dos jornalistas negros que iniciaram um grupo para assinar um documento, né? Pedindo alguma atitude da Folha de São Paulo, que os grandes conglomerados de imprensa acabam não se pronunciando nesse tipo de caso. E eu queria te ouvir com relação ao papel do jornalista em situações como essa. Bom, o jornalista, ele tem um papel de informar a sociedade, e o jornalista, ele tem um compromisso com o concreto, com a realidade. Não existe possibilidade de um jornalista no Brasil levar a sério qualquer conceito e qualquer ideia de um racismo reverso. Não existe essa possibilidade no Brasil, de uma maneira sociológica, concreta, isso não acontece no cotidiano brasileiro. Então, eu acho que o jornalista, quanto àquele que defende a verdade, que defende o fato, ele realmente tem que se posicionar diante de uma situação como essa. Veja, como todas essas discussões, elas passam por relações de poder. A gente jamais verá um texto em um grande jornal como a Folha de São Paulo, por exemplo, questionando os malefícios das violências contra a comunidade judia que aconteceu no Ocidente. A gente jamais vai ver isso, porque esse é um fato histórico, é um fato dado. Não existe o que questionar com relação à violência que foi feita. Mas essas relações de poder, elas permitem que populações e grupos como nós sejamos questionados, inclusive, numa situação catastrófica como a gente vive no Brasil, de uma desigualdade milenar que a gente tem aqui no nosso país. Eu acho que é papel do jornalista, sim, se posicionar e contra. Eu acho que os jornalistas da Folha de São Paulo fizeram algo muito corajoso, principalmente se tratando de um momento em que a gente tem relações de trabalho também muito frágeis e que esses jornalistas, de alguma maneira, se expuseram. Então, eu acho que foi algo muito importante e eu acho que o jornalista tem que ter um compromisso muito grande com o fato, com o olhar para a realidade. E não pode dar espaço para teorias malucas. Joana, como é que você enxerga o papel dos veículos de comunicação nessa história que a gente construiu aqui no Brasil da democracia racial, que já foi derrubada e já foi provada como falsa? Cris, eu enxergo que os veículos hoje em dia no Brasil continuam perpetuando essa história, né? Acho que a gente, a maior parte dos veículos, eu acho que a gente ainda tem muitas pessoas que continuam perpetuando a democracia racial, que nós somos todos iguais e até também, junto, eu acho que acaba perpetuando uma meritocracia. E aí a gente entende que talvez a gente nunca chegue lá, né? Que esses lugares, a gente entende como massa hegemônica, né? Como população brasileira. Que se eu sou igual a um homem branco, por que eu não estou chegando lá, né? Isso que você falou é fantástico, porque o mito da democracia racial no Brasil, ele coloca para a gente, eu acho que, uma coisa sem saída. Que ou a gente não chega porque a gente é menos competente e aí a gente assume, então, uma posição racista, porque isso não é verdade. E ou a gente não chega porque a gente está numa sociedade racista, que coloca barreiras para nós. Então, eu acho que é algo muito nítido que está colocado, de que a nossa não chegada a esses espaços são por conta de barreiras e não por falta de competência. Não, de forma alguma. A gente percebe que qualquer possibilidade, oportunidade que é dada a esse grupo, esse grupo muito se destaca. Vamos falar agora de podcast. Os podcasts não são exatamente uma novidade, mas acabaram ganhando muita projeção desde o início da pandemia. É uma maneira de consumir informação de forma segmentada e, muitas vezes, identitária. Oi, oi! Estamos iniciando as nossas transmissões. O podcast é um programa de rádio gravado, né? Tem um pouco a ver com rádio, mas não tem nada a ver com rádio, porque são plataformas completamente diferentes. Mas eu acho que muda um pouco como você vai consumir aquilo. Lá nos Estados Unidos, começou em dois mil e poucos lá. E aí, adaptaram com essa outra forma, né? Desse conteúdo que você tem um demand, que você pode fazer download dele e tudo mais. O videocast, ele impacta mais no visual, né? Então, eu pensei em fazer um videocast mais também para as pessoas pegarem ali, sei lá, trejeitos ou querer ver mesmo quem está falando, quem está com trás da voz, né? Ele pode ter um cunho jornalístico, ele pode ter um cunho de entretenimento, ele pode ter um cunho de autoconhecimento. Eu não sei, se você olhar para a cartela de podcasts que a gente tem disponível hoje, em vários distribuidores, né? Em várias plataformas que distribuem esse tipo de conteúdo hoje, você vai ter uma variedade ali de formas de consumir e produzir podcast. Tá acabando de... Eu acho que o podcast, ele sempre fez parte da dieta de conteúdo da população, mas hoje, agora, ele é, pô, é isso. Periferia faz podcast, que antigamente periferia não fazia podcast, mas periferia não tinha internet de banda larga. Então, historicamente, a gente nunca teve veículos que cuidassem tanto da informação racializada como alma preta. A alma preta, para mim, é um veículo fundamental. A gente nunca teve veículos que cuidassem da comunicação periférica com tanto rigor e tanta continuidade, né? Então, eu acho que esse é o caso de veículos como periferia em movimento, mural e tantos outros. Esse é o Negata Pod, o podcast sem rótulos. Livre, leve, solto. No ano de 2021, em novembro, bem emblemático, eu decidi criar o Negata Pod, que é um podcast e videocast disponível no meu canal e nas plataformas de áudio também. A Negata é a nossa Oprah. Brasileira? É, ou ela é a nossa Negata, ela é a Negata americana. Eu faço parte da equipe do Mano a Mano. É um podcast de entrevista, né, em que o Mano Brown conduz as entrevistas, mas existe todo um cuidado jornalístico, tanto na preparação, quanto no momento da entrevista. A ideia do podcast Mano a Mano é trazer a diversidade de ideias e pensamentos, com convidados amados e odiados, sem repressão. Morou? Sabe, rapaziada, eu sou o Rússio Oliveira, sou o Lado Negro da Força, sou o Mulherajoso Afritano, certo? Estou aqui com o meu parceria no crime, Danilo Oliveira. O Lado Negro, ele surge, né, na verdade, de uma carência muito grande, não só minha, mas também dos meus pares, né, que a gente tem dentro do podcast, de poder trocar essas conversas com o nível de profundidade que a gente gostaria. Um episódio que a gente fez, que eu não esperava que a gente fosse entrar numa parada tão real assim, foi o episódio do Luke Cage. A gente entrou numa tangente de falar, pô, porque o slogan da série era o mundo tá preparado pra ver o homem negro à prova de bala. O lance do moletom e do moletom tá furado de bala, só que o homem preto, se é a prova de bala. Então a gente conseguiu conectar com o que tava acontecendo na época, de uma forma e com uma leveza, que pessoas que não tinham entendimento sobre o assunto, elas passaram a ter esse entendimento. Querendo ou não, as redes sociais, elas são um pouco do reflexo do que é a sociedade. E, enfim, quem atinge os maiores números, os melhores engajamentos, são sempre as pessoas brancas, né. Como o Brasil é um país desigual, a desigualdade também vem no mundo dos podcasts. Você tem os titãs dos podcasts e você tem a periferia. A gente tá na periferia do podcast, por exemplo, mas a gente tem uma credibilidade incrível, porque se eu, por ser o primeiro podcast de cultura pop voltado pra pessoas pretas. A gente tem que furar mesmo essa bolha do racismo e a gente tem que falar sobre coisas que a gente gosta, que a gente quer, que a gente tem vontade, entendeu? Que a gente é bom naquilo que a gente faz. Tem uma frase do Sérgio Weiss, é que essa história é nossa, deixa que nós escreve. Joana, eu fico pensando nas diversas ferramentas da internet, podcast mais uma, que permitiu que o protagonista mudasse. O tom da pele do protagonista mudou. O podcast realmente tá nesse lugar que permitiu com que as pessoas negras pudessem contar as suas histórias? Sim, acho que sem dúvidas. Como a gente tava ouvindo agora, eu acho que ninguém melhor do que a gente pra contar as nossas histórias. E acho que muitas vezes a gente não tem os meios, não conhece as pessoas, essas pessoas que estão em grandes lugares. Então a gente vai fazendo o nosso pra poder contar as nossas histórias. E eu acho que o podcast, ele traz essa viabilidade, essa maneira que a gente possa contar as nossas histórias pros nossos, pra quem quer nos ouvir e que continue disseminando por aí. Pedro, e vocês lá no Alma têm um podcast, né? E aí eu queria que você falasse um pouco pras pessoas que estão assistindo pra gente, porque nem todo mundo tem essa familiaridade com podcast. Qual que é a diferença de um podcast, por exemplo, pra um programa de rádio, pra um jornal? Eu acho que o podcast, ele tem uma maior flexibilidade com a questão do tempo, né? Normalmente ali num programa de rádio, você já fica um pouco encaixado. Tem uma questão ali já de ser alguma coisa muito rápida. Eu acho que o podcast, ele traz a possibilidade de debates um pouco mais profundos. A rádio, o rádio normalmente, ele tá muito ligado ao hard news, aquela notícia meio de tempo a tempo, momento a momento. E eu acho que o podcast, como plataforma, como as muitas plataformas que nós temos, ele também abarca um pouco dessa nossa diversidade também, de alguma maneira. Eu acho que esses diferentes podcasts, também feitos por pessoas pretas, pessoas das periferias, cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu formato, né? Que eu acho que também comprova como a gente, de alguma maneira, também é muito diversa entre a gente. A gente também não é um bloco. Mas eu acredito que a gente, de alguma maneira, consiga, sim, hackear, de alguma maneira, essas tecnologias. E a gente tem feito trabalhos excepcionais. Muitas excepcionais. Acho que, como você bem falou, a sua própria audiência, o trabalho da Semayá, ao longo desse trabalho, ao longo do... Essa participação dela, ao longo das gravações com o Mano Brown, também foi algo perceptível. E eu acho que é algo para a gente louvar e a gente, de alguma maneira, ter como exemplo, como norte. E a gente vai continuar com essa conversa aqui bacana de comunicação. Não sai daí, só que é depois do intervalo. Estação Livre de Volta, conversando sobre mercado da comunicação com Joana Mendes e Pedro Borges. É uma realidade. Há mais negros na TV hoje em dia, em comparação com anos atrás. Só que ainda não é o suficiente para traduzir a representatividade de 56% da população brasileira. Só que algo está mudando. E a gente foi conversar com a publicitária Renata Hilário, minha parceira de podcast. Isso mesmo, eu tenho um podcast chamado Meteora. A gente foi falar com a Renata sobre a presença de pessoas negras na publicidade brasileira. Eu sempre tinha uma visão da publicidade, das campanhas na televisão, que não iam muito de acordo com os meus valores. Faltava mais representatividade, né? E a gente, enquanto publicitário por ofício, a gente contribui muito para a cultura, para a formação de opinião, para hábitos, comportamento do consumidor. Então, como inserir essa pauta racial e identitária dentro da publicidade, sabendo que isso pode influenciar positivamente, né? Em 2015, para a gente ter ideia, a gente tinha 3% da presença de mulheres negras nas campanhas publicitárias na TV. Em 2020, 22%. Sim, teve um aumento, mas o homem negro na publicidade, comparando 2015, era 1% que a gente identificou na TV. Quando chega em 2020, a gente está em 7%. É muito pouco esse avanço, né? Então, a gente tem muito o que fazer ainda. E não é só vencer os jogos, não, parça. É vencer as adversidades, os campeonatos e até vencer os haters aí da internet. Tanto o mercado, quanto a TV, as redes sociais, né? As empresas, de modo geral, ela tem despertado para essa importância, né? É inteligente e estratégico, inclusive para as organizações, porque elas estão conversando diretamente com o consumidor que quer se sentir representado. Mulheres da minha vida, quero dizer obrigada por terem me mostrado como eu poderia me amar sendo quem eu sou. Mas acho importante citar também esse despertar para trazer as pessoas atrás das câmeras. atrás das campanhas publicitárias. Então, é importante que tenha uma equipe preta. A ficha técnica é fundamental. Pessoas pensando, produtores de conteúdo, diretores, enfim. Então, isso tem mudado também a passos lentes, mas a gente já vê aí alguns desdobramentos, né? E a gente espera que isso só aumente. Eu gosto aqui de BH demais. Existe um grupo chamado Publicitários Negros que tem aí mais de 2.500 profissionais, né? Seja cargo júnior ou Cilevion, em mais de oito estados do país, que se uniram para fazer essa grande transformação. Você fica linda de vermelho desde pequenininha, sabia? Os presentes estão no baú. Corre lá! Em 2018, em meados de 2018, a gente escreveu um livro chamado Publicidade Antirracista. E esse livro aborda muito essa questão da necessidade da representatividade nas campanhas publicitárias, né? Existem outros movimentos pressionando também as agências de publicidade para ter cada vez uma equipe diversa e, consequentemente, isso refletir nas campanhas, né? De ter essa criatividade preta, potente, aí falando, né? E se faltar alguma coisa assim, de repente? Tá na mão! E os 50 reais que eu te emprestei? Tá na mão! Não tá na mão, não? A publicidade, ela marca épocas, né? Hábitos dos consumidores e ela tem esse potencial de promover grandes viradas, né? Mudar a chave de pensamento. Então, com certeza, se o consumidor, se os consumidores pretos se sentirem representados, isso também pode contribuir. Pra chegar até aqui, eu andei de mão dada com muita gente. A geração que se enxerga na TV, nas campanhas publicitárias, em qualquer espaço, ela vai crescer de uma forma diferente, né? Vai saber que ela pode transpor todas as barreiras, né? E, possivelmente, não vai enfrentar tantas dificuldades como a nossa geração, que tá com o bastão na mão, e como os nossos antepassados, né? Então, eu acho que a gente seguir aí construindo um caminho melhor pra quem vem. Joana, depois dessa reportagem com imagens belíssimas, eu me lembrei justamente de 2019, quando o presidente do Banco do Brasil, sob orientação do presidente da República, censurou uma propaganda do banco, que, segundo os dois, porque tinham imagens de pessoas muito descoladas, e o que eles chamavam de descoladas eram pessoas negras, pessoas trans, pessoas do grupo LGBTQIA+. Três anos se passaram. Em que momento nós estamos aqui no país? Será que a gente teria uma outra reação se essa censura acontecesse hoje? Eu acredito que sim, Cris. Acho que a nossa reação seria completamente diferente. Por que que eu acho? Eu acho que a gente estava num momento extremamente conservador, não que a gente não deixe de ser conservador, a gente ainda é um país conservador, mas existia também uma fé no presidente, nas coisas que ele fazia, né? Então, acho assim, teve uma repercussão ali, naquele momento, alguma reclamação, alguma coisa assim, mas não foi tanto. Então, acho que as discussões seriam diferentes, sim. Acho que a gente está mais vocal na publicidade, as pessoas negras que trabalham na publicidade também, e ao redor, né? A gente deve muito, talvez, ao que aconteceu ao George Floyd, toda a movimentação que aconteceu depois da morte dele. Então, acho que a gente também está um pouco mais vocal, assim, sobre as pautas e sobre o que deveria acontecer na comunicação. Pedro, e teve uma pesquisa recente, não sei se você viu, com alguns brasileiros sobre comerciais com casais LGBTQIA+. E esses brasileiros disseram que esses comerciais devem ser proibidos, porque eles acreditam que isso pode influenciar as crianças que estão assistindo esses comerciais. Como é que você vê essa resposta dos brasileiros? Bom, eu vejo de uma maneira muito ruim, né? Mas sem se surpreender. Acho que a gente cresceu com um dos grandes imaginários dentro da publicidade era aquela família Doriana, né? Que era uma família heteronormativa, branca, com duas crianças. Eu acho que, por muito tempo, o Brasil perpetuou esse imaginário de família. E eu acho que, de uma maneira, a publicidade, ela tem um papel importante na provocação do imaginário da sociedade. Então, eu acho muito bacana, muito rico quando a publicidade ousa e rompe esses padrões. Lamento muito, né? Que a população brasileira dê esse tipo de resposta. Não me surpreendo. Mas eu tenho acompanhado iniciativas muito bacanas por parte da publicidade, que tem, de alguma maneira, provocado esse imaginário muito preconceituoso que o Brasil tem com relação a todos os outros grupos que fogem desse padrão masculino, branco, heteronormativo. Fundada em 2015, a Agência de Criação e Cultura, MUC, se empenha em transformar o mercado de publicidade a partir de uma perspectiva decolonial e antirracista. A MUC, hoje a gente coloca ela como um ecossistema, né? Um ecossistema criativo. Então, dentro disso, tem a vertical de agência, a vertical de produtora. A gente vem trazendo o que é criação desenvolvida por pessoas pretas. Ou descentralizar territórios, ou trazer novas perspectivas de como se pode fazer criação, como se pode fazer comunicação. Quais são as perspectivas e as narrativas que antes não eram apresentadas, que agora a gente consegue trazer a pauta e realmente mostrar que tudo isso tem potência de negócio. Eu gosto de pensar que a MUC, ela é uma porta de entrada para que o mundo de coisas aconteça em relação a pessoas pretas criando e fazendo, sabe? É esse o nosso anseio, que seja realmente um grande ecossistema de negócios onde pessoas de vários lugares com orientações sexuais diferentes, com gêneros diferentes, se unam, se conectem para fazer o desenvolvimento de projetos, para fazer com que as coisas aconteçam. Eu gosto muito de pontuar dois trabalhos, que foram o da Intel, que a gente fez junto com a National Geographic. eles convidaram a MUC e mais três artistas para revitalizar espaços na cidade de São Paulo com a tecnologia da Intel. E aí a gente escolheu uma pista de skate desativada em Paraisópolis. A gente já queria trazer essa questão dos pontos na cidade onde você pode reaproveitar isso, então, produzir conteúdos, fazer eventos também, de alguma forma, criar um evento voltado para skate, onde as pessoas iam lá. e eu acho que o que o MUC traz é um pouco disso, sabe? Fazer com que outras pessoas se inspirem e comecem a fazer também. E o outro projeto que é muito interessante, que vale a pena dar uma olhada, foi um projeto que a gente desenvolveu agora no final do ano, junto com o TikTok, que era como a gente consegue estabelecer, trazer a perspectiva de pluralidade, a pluralidade preta sobre a questão de ser preto ao mesmo tempo. É uma experiência individual, mas também é uma experiência coletiva. E como a gente apresenta os contrapontos, né? E aí se desenvolveu a hashtag Na Minha Pele Preta. Uma diversidade de tons refletidos em comunidade. Na pluralidade negra, cabe ancestralidade. E teve um outro que foi junto com a Faber-Castell. Esse produto trazia, né, a questão da tonalidade da pele para os lápis de cor. Então, acho que trazer essa questão da representatividade para a criança, Lá vos cedo, é super importante, né? Ela estar ali se enxergando, né? E podendo criar, né? O lápis tem essa tecnologia de você conseguir misturar dois lápis e criar uma cor. Minha grande vontade é realmente ver fornecedores pretos em todas as esferas, sabe? Em todos os tipos de serviço. E pessoas donas de empresas mesmo. O nome MUC é Movimento Observador Criativo. Então, é um constante movimento. Esse constante movimento é o que faz a gente caminhar para o futuro. A gente faz hoje para refletir no futuro. Essa grande rede onde a MUC se conecta com vários outros negócios e realmente tem umas pessoas pretas, líderes, se conectando e criando projetos enormes. Esse é o lugar que a gente quer chegar e mostrar o que existe no Brasil e do nosso jeito para o mundo. A gente vai fazer uma pausa nessa conversa, só que daqui a pouco tem mais. Então, a gente volta rapidinho. Estação Livre de Volta recebendo aqui no estúdio Joana Mendes e Pedro Borges. E as assessorias de comunicação são ferramentas fundamentais para que uma empresa ou uma pessoa física se coloque no mercado em que ela atua como imagem de credibilidade. O Estação Livre conversou com representantes de duas delas que inovam ao trazer a discussão da diversidade tanto na formação das suas equipes como na relação com os seus clientes. Eu trabalho a comunicação mas com o viés racial e social e foi daí que surgiu a Griot. A Griot Assessoria que é a agência que eu fundei é uma agência nacional e antirracista com foco na arte e no entretenimento e projetos culturais. Então, a gente vai pensar desde a imagem e reputação do cliente aí vai pensar também o relacionamento dele com a mídia e com outros formadores de opinião que não só jornalistas mas criadores de conteúdo ativistas artivistas filósofos escritores uma série de pessoas que tem a ver com o projeto o trabalho daquele cliente. Eu entrei na área cultural trabalhando com o Rincon Sapienza logo quando ele lançou o Selengoma então o Rincon Sapienza foi o meu primeiro chefe preto e que também traz no seu discurso artístico a pauta racial mas não só a pauta da liberdade a pauta do empoderamento Eu comecei a perceber que existiam sim oportunidades para os artistas independentes desde que tivesse alguém para fazer esse elo e aí foi com a proposta de trazer aquela coisa meio de hackear o sistema né então trazer toda a expertise que eu tinha dos espaços embranquecidos e elitizados que eu trabalhei para os artistas independentes do underground Eu honestamente nunca mais quero voltar a trabalhar presencial eu amo trabalhar no home office principalmente por eu ser sozinha e lidar com várias coisas né então eu lido com a empresa lido com a minha vida pessoal é cachorro é louça é lavar roupa é fazer comida então para mim é a rotina ideal trabalhar em casa hoje tem nove pessoas trabalhando comigo cada uma em um lugar então é daqui para frente né foguete não tem ré como dizem Quando a Oliver nasceu em 2015 nascemos com o objetivo de ser uma agência especializada no mercado de inovação e tecnologia esse mercado de inovação e tecnologia na época era um mercado extremamente branco extremamente masculino tanto é que a Oliver ainda mantém um propósito de ser uma agência 100% feminina para falar de inovação e tecnologia A gente criou uma estratégia para divulgar os empreendedores negros mostrando o seu negócio o seu business mesmo então tendo sim uma pessoa negra à frente tendo uma equipe hoje com uma rede de diversidade com um atendimento negro para atender esses afroempreendedores facilita a gente consegue construir um time hoje com 60% de mulheres negras pretas e pardas na parte de assessoria de imprensa marketing de influência e redes sociais que estão ali olhando para o negócio provocando o cliente assim olha por que não este caminho por que que a Oliver Preza existiu porque eu não me via nas grandes agências de comunicação então eu abri a minha própria agência e isso tem acontecido cada vez mais assim outros empreendedores negros estão abrindo suas agências e as empresas estão começando a dar mais espaço aos profissionais negros e negras sem diversidade no ambiente não se constrói inovação não se constrói pluralidade de ideias não se torna um ambiente criativo então só perde quem não tem pessoas negras ou outros grupos minorizados nas empresas as empresas que tem diversidade de gênero de orientação sexual e diversidade étnico-racial elas faturam pelo menos 35% a mais a Oliver Preza com esse olhar de diversidade que nós temos com essa política desde o início nós tivemos um crescimento de 80% de 2020 para 2021 Pedro você sabe que assistindo essas reportagens eu fico pensando como é grande a responsabilidade social desse dono de uma empresa de comunicação dessa pessoa que inicia esse trabalho e você está nesse lugar é é uma responsabilidade grande mesmo acho que é uma responsabilidade compartilhada assim acho que eu fico muito feliz de ver a Cris por exemplo na reportagem da Griot porque ela também acompanha a gente fez faculdade junto acho que todos nós temos essa responsabilidade de alguma maneira eu acho que para além do que diz respeito a produção a parte técnica tem também uma tentativa de construir uma relação cuidadosa com os parceiros com as parceiras é óbvio que eu comecei a Alma Preta sem ninguém me ensinar nada eu comecei durante a faculdade eu ainda nem era formado a gente começou a Alma Preta então eu fui batendo cabeça errei muito ainda erro muito mas a gente vai sempre tentando acertar sabe e eu tenho percebido um amadurecimento muito grande não só da minha parte mas dessa equipe toda também o que faz com que essa responsabilidade de alguma maneira ela também seja dividida entre essas lideranças que existem hoje dentro da nossa equipe mas é realmente muito satisfatório você vai imaginar um jovem negro que vai para uma universidade e na universidade consegue construir um projeto e que esse projeto de alguma maneira hoje é o meu ganha-pão é o que me motiva a acordar numa segunda-feira para levantar para ir para a luta durante toda a semana então é uma grande responsabilidade mas também é um grande prazer Joane quando eu falo dessa responsabilidade eu penso muito em algo que a gente faz de transformar porque nós como pessoas negras eu me coloco nesse nós porque é um trabalho que fazemos juntos a gente não só está representando uma comunidade mas nós estamos trazendo outras pessoas junto com a gente e isso está presente no seu trabalho? eu acho que a gente não consegue construir nada sem pessoas negras junto eu acredito sempre nisso eu sou criadora de um banco de imagens de mulheres negras que é feito por mulheres negras de ponto a ponto eu sou presidente do clube de criação atualmente a gente ganhou com a chapa preta que é uma chapa feita só por pessoas negras então a gente não consegue avançar sozinho e essa é uma responsabilidade muito grande também que a gente traz a gente quando consegue e quando eu falo avançar é claro que não é um avanço a gente não é dono de nada a gente não é dono do capital a gente não é dono de um monte de dinheiro de empresas bilionárias então quando a gente faz pequenos avanços a gente costuma chamar outras pessoas negras também para avançarem junto com a gente para estarem junto com a gente para construir um lugar melhor para todos nós e já que você falou do clube vamos descobrir de que clube que você está falando o clube de criação é uma entidade que acompanha e elege os melhores da publicidade desde 1975 pela primeira vez na sua história a atual diretoria é de uma mulher preta a Joana que está aqui com a gente eu cheguei ao clube de criação faz dois anos como jurada do clube e ano passado eu e outras pessoas montamos a chapa preta que foi a primeira chapa inteiramente negra a fazer parte de uma eleição do clube de criação e aí a gente ganhou a eleição então eu sou presidente do clube desde novembro do ano passado o clube de criação nasceu em 1975 com a ideia de ser uma memória mas também um olhar para o futuro da publicidade brasileira é um dos clubes de publicidade de propaganda um dos lugares em que se mantém a memória da propaganda mais importante do mundo a gente tem todos os anos o júri do anuário então a gente convida os principais nomes da publicidade brasileira para discutir a premiação as agências e os seus criativos mandam aquilo que eles gostariam que fosse premiado que fosse visto a gente dentro do júri discute as peças e discute também muita coisa do momento atual do Brasil as peças que vão para o anuário elas servem de consulta e também a gente tem todos os anos o festival o festival que é para a premiação dessas peças mas também para que a gente tenha outras discussões então assim a gente tem uma série de painéis o clube funciona muito ele age muito como um lugar de discussão da publicidade brasileira e um lugar para que as pessoas possam consultar o anuário aquilo que foi mais importante na publicidade para que elas possam ver o que vai ser importante daqui a pouco e para que a gente possa conservar essa memória mas nunca esquecer das discussões que são tão importantes para a gente nesse mercado eu acho que o clube ganhou nos últimos anos muito em discussões sobre diversidade sobre feminismo sobre o papel da mulher na publicidade então a gente acaba discutindo aquelas peças o valor daquelas peças a nossa ideia é que esses diálogos também se permaneçam que seja o perene dentro do nosso mandato e acho que a gente deveria pensar mais no nosso papel social eu acho como publicitários às vezes eu sinto falta disso da gente entender o que a gente pode fazer pela sociedade então a gente está colocando muito isso no clube na nossa gestão quando a gente se candidatou existia muito um questionamento sobre o fato da gente ser mulheres negras e que talvez a gente só privilegiasse as pessoas negras o que é sempre impossível a Angela Davis fala que quando a mulher negra se movimenta toda a sociedade se movimenta junto com ela e claro que é impossível a gente resolver todos os problemas da publicidade brasileira sendo 14 pessoas só mas a gente vai fazer o nosso melhor para tornar os espaços mais mais amplos gente eu quero agradecer vocês por essa conversa bacana por a gente ter trazido um pouco mais desse mercado de comunicação Pedro muito obrigada pela presença muito obrigado Cris foi um prazer foi uma delícia realmente bater esse papo com vocês Joana obrigada obrigada a você Cris foi um prazer estar aqui com vocês dois muito obrigada mas ó Estação Livre ainda não terminou depois do intervalo a gente vai falar um pouco sobre a semana de arte moderna Estação Livre de volta e agora falando de arte as comemorações do centenário da semana de arte moderna tomaram conta do Brasil e para não ficar de fora Estação Livre foi procurar raízes negras nesse que é um evento que habita a história sociocultural do nosso país e chegamos a figura de Mário de Andrade que foi mencionado como um escritor negro no documentário amarelo do rapper Emicida Mário agora é o foco de uma exposição no Museu Afro Brasil A exposição do Museu Afro Brasil Padre Jesuíno aos Olhos de Mário de Andrade Ela é um reflexo de uma parceria ampla que o município de Itu tem desenvolvido nos últimos seis anos de atividade surgiu essa oportunidade agora da efeméride da semana do centenário da semana de arte moderna e nós conseguimos a liberação das igrejas desse lote de obras de arte coisa que nunca havia sido liberado para ser reunido no âmbito do museu O Padre Jesuíno do Monte Carmelo ele era um seminarista de 17 anos que saiu da cidade de Santos e veio para a cidade mais rica do estado de São Paulo que era a cidade de Itu A cidade de Itu ela está no apogeu decorando a igreja matriz que havia sido construída entre 1774 até 1780 e no amplo projeto de decoração ele passa a ajudar a decorar essa igreja e o Jesuíno então passa a ir até a capital e a trocar o trabalho dele de pintor entalhador decorador para aprender aulas de latim e ele tem atualmente um repertório grande de lugares que ele trabalhou que está sendo apresentado na exposição além de 14 composições musicais que a gente está pesquisando junto com a professora Lenita Nogueira e o Mário depois de ter viajado todo o Brasil e ter se tornado um amplo intelectual ter feito as viagens do turista aprendiz e estudado folclore o Mário ele chega em Itu e descobre decorações extraordinárias nos tetos da igreja de Itu ele faz com que essas igrejas sejam tombadas então a igreja matriz de Itu foi o primeiro monumento tombado no interior do estado de São Paulo e em 1942 abre o tombamento do convento do Carmo essa obra de arte intriga muito Mário de Andrade sobretudo um anjo pintado negro e alguns santos que tem cabelo crespo nariz negróide lábios grossos de 42 a 45 ele se debruça o estudo da vida do jesuíno e todos esses estudos o Mário escreveu uma biografia do jesuíno dividida em duas partes a vida e a obra questões muito tocantes em relação a questão do ser negro no mundo ela está tangenciado na produção dos dois tanto na pintura do jesuíno como na escrita do Mário de Andrade enquanto todo o mundo desvalorizava isso o Mário vai ancorar o Brasil como um país que passa a valorizar a produção desses artistas negros tomadas absolutamente como a representação de uma identidade nacional é muito significativo para a cultura brasileira porque tanto o jesuíno como o Mário foram invisibilizados até hoje em função do embranquecimento do Mário de Andrade e da negação do padre jesuíno eles voltam para o Museu Afro Brasil dentro de uma condição de honra e de lançando luz em questões tão importantes como essas E essa belíssima exposição segue até o mês de junho no Museu Afro Brasil E o Estação Livre fica por aqui e nos acompanhe nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo Até semana que vem Hoje eu vim conversar com uma das mais festejadas das personalidades empresariais do nosso país e conhecer como a sua empresa está conduzindo a agenda da inclusão e diversidade racial Eu vim falar com o Sérgio Real presidente do Banco Santander A diversidade chegou e está consolidada no Banco Santander Eu acho que a diversidade ela nunca deixou de existir Ela simplesmente era ignorada de alguma maneira ou não era percebida com o seu verdadeiro potencial Falar de diversidade é falar de negócios da sociedade do respeito do futuro é falar de um novo mundo que de alguma maneira a liderança empresarial tem responsabilidade Você disse e tem dito com veemência que a diversidade precisa estar no plano de negócio precisa estar dentro do arcabouço da empresa Isso continua com validade? É isso mesmo? Diversidade é acima de tudo entre outras coisas a normalização porque quando você normaliza você não tem por que falar Então a normalização ela não é suficiente em relação ao legado Nós temos um legado que nós temos como líderes empresariais a obrigação de fazer esse processo de transformação Então, por exemplo no nosso caso a gente tem um envolvimento muito grande com as universidades Foram 30 mil bolsas das quais 40% foram direcionadas a negros e negras do nosso país Aliás, Sérgio você está tocando num ponto bastante sensível Nós estamos com a política de cotas para negros indígenas os oriundos da escola pública chegando ao seu final de 10 anos Me parece que continua sendo imprescindível e indispensável que essa lei seja prorrogada e que ela abra espaço para que esse público continue tendo acesso à universidade pública Eu não tenho a menor dúvida que sem ações afirmativas que lá atrás se transformaram em cotas é uma forma de a gente gerar a movimentação estruturante necessária numa sociedade que tem que realmente avançar nessa questão da inclusão Eu não acredito que seja uma solução permanente de longo prazo Mas eu acho que sem ela a incapacidade de mobilização com ações concretas também pode não ocorrer No nosso caso nós colocamos claramente uma meta nós vamos chegar ao final de 2021 Nós não colocamos cota colocamos uma meta e a meta de chegarmos a termos 28% de negros e negras representando a população do Santander nós temos quase 50 mil pessoas e em 2025 iremos a 40% dos quais 15% da liderança dessa organização será liderada por negros e negras super competentes Hoje no Santander nós trabalhamos com três pilares Então o primeiro pilar é o pilar de educação O segundo pilar é o pilar dos indicadores Nós precisamos saber de onde nós partimos onde nós estamos e para onde nós vamos E o nosso terceiro pilar é o pilar das nossas causas que entre elas nós temos a causa da equidade racial que temos uma série de ações que desdobram no dia a dia tanto do ponto de vista para atrair novos talentos como também de desenvolver os nossos talentos que estão na organização Eu vi uma oportunidade de entrar no banco sendo telefonista então eu comecei a aprender sobre os produtos e serviços do banco e ali otimizando o tempo dos gerentes e quando eu comecei a cursar administração ali foi falar assim você pode fazer parte do nosso time então eu comecei ingressei fui contratada como estagiária na época e aí começou a minha carreira no Santander Trabalhar o tema de diversidade na organização em especial do tema racial mas não só racial com todos os temas que abrangem o tema de diversidade faz todo sentido para o ambiente da organização que aqui a gente preza muito pela questão do que aqui você pode ser quem você é Eu não me via nas reuniões porque eu sempre sempre fui a única então ver isso acontecendo hoje para mim é muito importante pelo fato de ser mulher negra você tem que sempre estar um passo à frente você tem que sempre mostrar ter o seu diferencial você tem que ser o diferencial Convido você para estarmos juntos no próximo episódio de mais uma iniciativa empresarial pela igualdade racial abraço até lá tchau tchau